Música Quem quiser chegar em algum lugar É preciso ter pra te ensinar Seja como a águia ou a valência Eu vou entregar a alma e gostar dos sonhos meus Mas o santo que você perdeu Você é capaz de controlar a diversão Música Além do horizonte existe um lugar Só você pode pegar Coração atende do seu arco-íris Que renova a fé A vida de seu amor Música A vida de seu amanhã Sol e a viada A vida de mais esperança Sem medo de lidar A pensão do impossível Você é capaz de controlar a diversão Música Além do horizonte existe um lugar Só você pode pegar Só você pode pegar Coração atende do seu arco-íris Foi a sua vida Música A vida de seu amanhã Música Música A vida de seu amanhã 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 A vida de seu amanhã Música A vida de seu amanhã Música A vida de seu amanhã A vida de seu amanhã Música A vida de seu amanhã Música Obrigado.